Bt, coisa da feia lá, viu? Tem no central, planta. Eita, beleza, beleza, cara. Fogo, fogo, fogo. Hum, avançado palácio. Dois armas. Vou botar o L, vou flechar aí. A. Flechei pra você, Bruna. Ele tá, o Nack morreu da A, do default. Tá, eu pego ele, eu pego ele. Vem. Costas, meio. Edward. No. Matar-se, Edward tem um jogo. Calma. Tem uma mole no meu corpo. Beleza, ó. Porra, eu devia galar o Liminha, né? Porra. Empurra, Liminha. Que beleza. Fala, galera. Beleza, o que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo. Só pra apresentar a vocês o Sescofest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS. E utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera. E bora pro vídeo. Salva ele, Roque. Ô, louco. Que isso, Monessi? Ô, louco, velho. Que isso, cara? Que que o Monessi tá fazendo já? Beleza, Liminha. Calma. Esmoca essa porta. Esmoca essa porta. Bateu nele. Ah, acertou nele. Que isso, Liminha? Bateu nele. Bateu nele. Quer ficar no muro, Limas? Eu vou no seco, eu vou no seco. Entra pra B. Tá, tá. Beleza, tá perfeito. É nóis, Ale. Tira, cara, vó vazar. Esmoca. Beleza, beleza, beleza. Confia, confia, porra. Vou abrir e liguei. Esmocado ali. Boa, táxi. É isso. B já passou. Ah, velho. Acertei, não. Acertei. Acertei, também. Os dois também. Aí, eu tô sendo aventado. Te avisei, caralho. Boa, táxi. Já tem o Molotov. Vamos depois da Molo rasgar aqui, BT? Acho que dá um... Dá um socão, Gal. Dá um socão, Gal. Dá um socão, Gal. Dá um socão, Gal. Não, não, não. Entrado na minha frente, no meio do foco. Beleza, ó. Peguei um da base. Boa, BT. Mais um. Boa. Dá pra sonhar, dá pra sonhar. Um socão, um socão. Um socão, um socão. Tá, beleza. Caralho, tem x1. Vem, vem, papai. Aprende essa aí, ô. Seus ruintelão. Aprende essa. É isso aí. Vai lá, BT. Fui também. Fui também, ali. Vamos esperar, Lune. Descendo. Caiu, comeu. Prontou já. Caramba, a comunicação. Quem foi? BENEVAAA! BENEVAA! 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 Tá muito bom, velho. Tá cara do chat. GG, porra. Gosta a sua, Liminha. Gosta a sua. Gosta a sua, Liminha. Gosta a sua. Gosta a sua, Liminha. Gosta a sua, Liminha. Acabou essa porra, Liminha. Lindo round, BT. Caralho, velho. Linda, BT. Você jogou muito. Vai, fumaça. Você jogou lindo, BT. BT, você tem que entregar isso aí? Parece que tá querendo, viu? O que é isso, BT? Você entregar isso aí, BT? O que é isso, BT? Tomar no rabo, BT. Ele quer fazer kill, velho. Ele não tem defuse não, porra. Relaxa, caralho. É tudo nosso, porra. Não tem? Não tem. Vamos, porra. Eu preciso dar 30 kills, galera. Caja de vida ou morte, porra. Vambora. Vamos ganhar esse jogo agora. Vambora, bora, 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 bora. Esse é o guardão agalhado. Alguém cobre o try aí, velho. Pô, ninguém vai olhar. Ó, ó, beleza. O code, cara, o code... Olha o que o code fez. É movimentação. Aí é movimentação. Caramba esse tiro. Ele tem um... Se ele tivesse 17 anos... Meu Deus, o bot tava lá. Nossa, 13 segundos ele... Não tem como errar. Não tem como errar. Olê! O Simpon humilhou o Monezy, cara. E agora ele vai humilhar mais. Acabou. 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 Mano, pode levar. Vai lá, vai lá. Não, não era onde eu ia ter que dar uma. Vai lá. Não, não é onde eu ia ter que dar uma. Ah, porra. Plantou, Pocão. Plantou, plantou, plantou. Plantou no vírus. Vai pra linha, vai pra linha, vai pra linha, por favor. Plantou, plantou. Vai pro cemitério, Pocão. Cemitério, Pocão. Cemitério. Cemitério, cemitério, cemitério. Já foi, já foi, já foi. Areia, pô. Cemitério, cemitério. Tá aí, tem fresca. Cemitério, cemitério. Relaxa. Aí, lá em cima, lá em cima do cemitério. Lá em cima. Aí, aí, aí. Parou, 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 parou. Parou, parou. Parou. O Borto não fala. O Borto não fala. Um Xuxa. Xuxa. Um Xuxa. Um Nip. Xuxa. Tira, cara. Tira cá, Xuxa. Rasga ali. Rasga. Rasga. Atei. Um Xuxa, Xuxa. Um Xuxa. Parou, parou, jogou muito. Olha. A rapaziada tem que ir pra esse lado do CT. O Trai acerta um tiro importante. Mais uma dele. Mas que isso, Trai? Que beleza, cara. Que beleza, cara. Tá maluco, velho. 5x1. Cara, virou DM, né? Cachachão. Caralho. 2. Tripla, tripla, tripla. Cachachão. Sem arma. Toma, vai dar de Bob. Opa, vai dar de Bob. Opa, vai dar de Bob. Relaxa, porra. Relaxa, porra. Caralho. Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Mesmo o cara... Opa, vai dar de Bob. Tratando smoke. Opa, vai dar de Bob. Não sei não. Segura. Boca. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Carroça é meio, é meu. Meio. Essa... Essa smoke é muito... Que minha visão. Ah, palacha. Ah. Caiu, palacha? Matei, matei. Caralho, eu humilhei esses caras, velho. Eu joguei demais esse round, velho. Beleza, beleza, velho. Beleza. Calma. Que isso? Que isso? Calma, calma, calma. Ele é rápido. Que isso? Calma. Não, não. Ele vai plantar. Que isso? Ele não plantou. Ele não plantou, mas valeu. Não, não, não. Valeu. Valeu. Que? Plantou. Puta que pariu, Gaulês. Eu? Não, não. Não você, mas o round. Você não fez nada. Não tem como ele perder esse round, cara. Não tem. É. Não tem, velho. Aqui a história já está escrita, velho. Aqui a história já está escrita. Cara, isso aí eu faço na Rank de Pro. É o Mini Simple, velho. É o Mini Simple, velho. Ó. Aí. Mini Simple. Tem um varado aqui também, ó. Ó lá. Só na jaca. Que susto, caralho, mano. Eu achei que tava invadindo aqui, mano. Cadê? Os caras me assustaram aqui, velho. Tá dando aula de esmo... Tem meio. Ajuda a... Help me, G. P. 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 Meio. Porto meio. Sim, mirei, manito. Pode ter rato. Ou shift, não pode? Cabo, me liga. Liga vários, liga vários. Cai aqui. Pint já aparece. Mais um. Comeu, comeu, Django. Django, Django. Ora sim, ora sim, comeu. Django, Django. Alas, morto. Morto embaixo. Cabecinha, cabecinha. Um, comece. Um, comece. Um, comece. Não é nem a lei de Gaules essa daí, é a lei do futebol. Quem não faz, toma. Até o momento, a VP não teve match point aqui, né? Map point. Todos os map points foram G2. Bisquela, bisquela. Monesi, isso aqui é 2x5. Isso aqui é no 2x5. Monesi! Meu Deus, elevou... Não repica, não repica, aguarda. Streamer. Streamer. Que isso, TLS? Nossa. Tem um, droga. Ele vai voltar. Secota. Não sei, mas que burro. Não vejo de avançar. Vou matar ele. Ele tá parado lá, hein? Eu acho que ele tá parado. Ele, ele, ele. Eu baguei, eu vou bagar pra você, tu bis. Baguei. Baguei. Passou ele, passou ele. Temos correndo. Olha tudo, tu biso. Põe, põe, põe. Baguei. Baguei. Deploiando flashbine. Põe, põe. Põe, põe. 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 Quê não vai at��, abre? Quê não vai atras? Quê não vai atras? Põe é. É. Põe. Obrigado.